Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, dependendo do horário que você está citando este podcast, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, este é o Livro Azul Podcast, meu nome é Diogo, sou só mais um adicto buscando minha recuperação e graças a Deus e por acreditar que o programa de narcóticos anônimos pode funcionar para mim, assim como funciona para milhares de outros adictos ao redor do mundo, eu continuo voltando e me mantendo limpo hoje há 14 anos e 6 dias, mas é só por hoje que funciona. Você está escutando agora um podcast que trata de assuntos relacionados ao programa de narcóticos anônimos, que é um programa para pessoas se recuperarem de problemas relacionados ao uso de drogas. Se você não entendeu alguns dos termos que usei, não se preocupe que logo eu farei uma apresentação da maioria dos termos que nós usamos em N.A., que não são escutados fora do programa de N.A., mas primeiramente para apresentar o que é o programa de narcóticos anônimos, farei agora a leitura da página 10 do nosso texto básico, que é mais conhecido como Livro Azul, que deu o nome a este podcast e é o livro que usamos como base para nossa recuperação, um livro que contém ali os principais princípios da nossa irmandade. O trecho diz assim, o que é o programa de narcóticos anônimos? NA é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Este é um programa de total abstinência de todas as drogas. Há somente um requisito para ser membro, o desejo de parar de usar. Sugerimos que você mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. NA não tem subterfúgios, não somos filiados a nenhuma outra organização, não temos matrículas nem taxas, não há compromissos escritos, nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e em nenhum momento estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Não estamos interessados no que ou quanto você usou, quais eram os seus contatos, no que fez no passado, no quanto você tem ou deixa de ter. Só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudar. O recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando podemos manter o que temos. Aprendemos com nossa experiência coletiva que aqueles que continuam vindo regularmente às nossas reuniões mantêm-se limpos. Este é o trecho da página 10 que explica o que é narcóticos anônimos, principalmente para o recém-chegado. E agora eu vou passar para os termos usados, para que você que está aqui pela primeira vez, não conhece narcóticos anônimos, tenha uma melhor compreensão de tudo que eu estou falando e tudo que eu passarei a falar neste podcast. O primeiro termo é adicção, que é uma doença que eu acredito ter, uma doença incurável, progressiva e fatal, porém que pode ser estacionada em um momento. Como eu me apresentei como adicto, ou seja, um adicto, um portador da doença da adicção. A palavra adicto vem do latim e significa escravo de, ou seja, no meu caso, escravo das drogas, escravo dos meus comportamentos ligados ao uso de drogas. Só por hoje, em narcóticos anônimos, a gente acredita que só precisamos do dia de hoje, precisamos ficar limpos hoje. O ontem já passou e o amanhã ainda está muito longe. Só podemos mesmo ter algum tipo de controle sobre o dia de hoje. Tempo limpo, que é o tempo que estou sem fazer o uso de qualquer substância, inclusive maconha e álcool também é droga para narcóticos anônimos. Porém, o uso de medicação psiquiátrica e outras drogas prescritas por médicos ou tomadas sob supervisão médica não são vistas como comprometedoras à recuperação da pessoa em NA. Ativa é o tempo que me refiro ao tempo que eu usava drogas, né? O tempo que eu estava na ativa, o tempo que eu fazia uso de drogas. Poder superior, como foi lido ali em um trecho da página 10, fala que narcóticos anônimos não é uma religião, ou seja, o programa de narcóticos anônimos não é uma religião, porém, é um programa espiritual. E para que não entremos ali em divergências entre meu Deus e seu Deus, cada um é livre para escolher o seu próprio poder superior, pedindo apenas que esse poder superior seja amoroso, cuidadoso e que possa ser maior do que a doença da adicção. Terceira tradição, como no trecho também foi dito, que o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar, então NA não impede nada, não exige nada de ninguém, não exige nem que a pessoa esteja limpa, apenas que ela tenha o desejo. Se ela tiver esse desejo, ela se tornará membro automaticamente e se tornará um membro automaticamente e poderá participar de narcóticos anônimos em qualquer lugar do mundo. O anonimato, como fala também no trecho da página 10, que não estamos sob vigilância, ou seja, o nosso anonimato é mantido principalmente através da 12ª tradição, que diz que o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades. E essa tradição nos dá ali o poder, nos dá a segurança de irmos às nossas reuniões e podermos realmente colocar para fora os nossos problemas, sabendo que ninguém vai levar para fora o nosso nome. Levem a mensagem, mas não o mensageiro, é um dizer que é muito usado em narcóticos anônimos e essa tradição funciona. Eu queria colocar essa tradição aqui principalmente para pessoas que têm algum tipo de receio, uma dúvida, né? Poxa, eu vou lá e vão me ver e vão... Eu vou ser identificado, às vezes um empregador ou um familiar, né? A pessoa não quer que o empregador fique sabendo disso ou um familiar, né? Então, para que a pessoa possa ir às nossas reuniões sem medo, essa tradição existe e funciona. E também falando em anonimato, eu quero emendar aqui o anonimato, o meu próprio anonimato aqui neste podcast, que eu acredito que eu manterei, já que não publicarei o meu rosto. Falei meu nome, o nome é Diogo, né? Sou mais um adicto em recuperação, porém, não vou falar onde eu moro, não vou mostrar meu rosto. Nós temos um Instagram, que é o arroba olivroazulpodcast, para vocês seguirem. Logo mais falarei um pouco mais dele. Mas não pretendo mostrar meu rosto e nem falar coisas da minha identidade. Já que o meu propósito com este podcast é apenas de levar a mensagem de Narcóticos Anônimos. Eu futuramente acredito que eu também convidarei companheiros para fazerem partilhas sobre alguns temas, ainda não sei, mas... E cada companheiro será responsável pelo seu próprio anonimato. O anonimato não é secreto, né? Por exemplo, acredito que companheiros aqui da minha região saberão que eu sou o Diogo, que está aqui no microfone fazendo esse podcast. E não é nenhum segredo, porém, eu não estou aqui para me promover. Apenas quero promover a mensagem de Narcóticos Anônimos. E já quero falar também da missão do podcast, o Livro Azul Podcast, que é exatamente essa, de proporcionar ao adicto mais uma ferramenta de acesso à mensagem de Narcóticos Anônimos. Mensagem essa que diz que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver livre das drogas. E eu encontrei isso só por hoje, e muitas outras pessoas encontraram essa nova maneira de viver através de Narcóticos Anônimos. Então, funciona. Eu acredito que este podcast pode ser uma ferramenta muito poderosa para transmitir essa mensagem de uma forma mais acessível, mais direta e livre, levando sempre em consideração os princípios da irmandade, é algo que eu tentarei fazer ao máximo, já que é um assunto um pouco delicado, né, drogas e também envolve uma irmandade. E eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos, né, para deixar bem claro, eu sou apenas um membro de Narcóticos Anônimos que estarei aqui passando a minha vivência do programa de Narcóticos Anônimos. Este programa não tem nenhuma ligação com a irmandade, sou apenas um membro, ainda mais porque o programa de N.A. é perfeito, mas eu sou falho. Este podcast terá o formato de partilhas. Este primeiro episódio é apenas um episódio de introdução, onde eu estou falando um pouco de Narcóticos Anônimos e um pouco do próprio podcast. Mas no segundo programa eu farei uma partilha sobre o folheto Bem-vindo a Narcóticos Anônimos, que explica para o recém-chegado como Narcóticos Anônimos funciona e o que Narcóticos Anônimos pode oferecer para a pessoa que tem problemas com drogas. No terceiro programa eu farei uma partilha de Força, Fé e Esperança, onde eu falarei sobre a minha vida, sobre o que aconteceu comigo antes de chegar em Narcóticos Anônimos, quando eu cheguei e como Narcóticos Anônimos passou a fazer parte da minha vida e o que me ajudou a encontrar, como me ajudou a encontrar essa nova maneira de viver. E para finalizar eu quero falar agora do nosso Instagram, que é o arroba ou o Livro Azul Podcast, sigam-nos, pois por lá farei a maior parte das nossas interações, onde publicarei novos programas e para que você fique sabendo dos novos programas que vão ao ar, etc. Por lá tentarei responder também as perguntas, comentários, assim como os comentários do YouTube. E este podcast será primeiramente encontrado no YouTube ou no Spotify, não sei em qual dos dois você está ouvindo, mas serão essas duas mídias que eu postarei os episódios. E para você que se interessou e não conhece Narcóticos Anônimos, visite o site de Narcóticos Anônimos, que é o na.org.br, lá você encontra mais informações sobre o programa de Narcóticos Anônimos e poderá também encontrar uma reunião próxima a você, já que no Brasil, nós temos, segundo o próprio site diz, temos 3.743 reuniões semanais, divididas em 1.318 grupos. Então, é bem provável que exista uma reunião próxima a você e através do site você conseguirá encontrar esta reunião. Temos também o linha de ajuda, que no próprio site você consegue encontrar o número. E, para finalizar, eu deixo aqui um pedido para que vocês compartilhem com os companheiros este nosso podcast, compartilhem com pessoas que têm problemas com drogas ou pessoas que têm parentes que têm problemas com drogas, enfim, pessoas que possam se beneficiar com este podcast. Eu desejo a todos mais 24 horas limpo e sereno. Se precisar, peça ajuda, procure o padrinho, ligue ou mande uma mensagem para um companheiro, mas não usa a contexto que acontecer. Faça com que não usar hoje seja a coisa mais importante do seu dia, porque só por hoje funciona. E aí Tchau